Meia Belga, se você pode vencer o Brasil, não deve mais temer ninguém, comente 0, ouvir texto 0 e 0, imprimir e comunicar é a vitória contra o Brasil trouxe a equipe da Bélgica um ânimo diferente do comum. Embora estivessem confiantes deste o início da Copa do Mundo, vencer a seleção brasileira foi como um marco na história do futebol belga. E, nesse sentido, o Meia Chagli, titular na partida que culminou com a eliminação da seleção pentacampeã, afirmou que não é preciso temer mais ninguém. O que não quer dizer, porém, desrespeitar o adversário. Gostaria de viver as emoções que vivi depois do jogo contra o Brasil todos os dias. Se você pode batê-los, não tem de ter medo de ninguém. Nós respeitamos todo mundo, mas se você joga com medo, não estará capacitado a vencer, disse o jogador, durante a entrevista coletiva neste domingo. Depois do jogo contra o Brasil, a seleção belga passou a se preparar de olho na França. A semifinal acontece nesta terça-feira, às 15h, horário de Brasília, em São Peterbúsculo. Quem passar enfrenta na grande final o vencedor de Inglaterra e Croácia. O jogo contra a França será o mais importante de nossas vidas. O entusiasmo depois da vitória sobre o Brasil é maravilhoso. Nós temos de ter nossos pés no chão agora, completou, fazendo uma comparação entre o francês Mbappé com o argentino Lionel Messi. A velocidade, potência e qualidade de Mbappé é especial. Esses atributos em um jogador tão jovem só tinha visto no Messi. Nós ainda não conversamos sobre como vamos jogar contra a França, então ainda não há nenhum plano anítimo Mbappé. Comentário 0 sair escreva seu comentário. 960 escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar você concorda com os termos de uso todos mais curtidos escolha do editor página 1 de um anterior próximo aos comentários não representam a opinião do portal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso. Leia os termos de uso. Leia os termos de uso.